Bom dia meus amores, hoje faremos só uma atualização aqui do centro de Teresina. Ontem à noite foi chuvosa e olha o volume d'água de nosso Parnaíba, muito cheio. Olha a barquinha, saudosa barquinha, lá a ponte da amizade, olha como o rio Parnaíba está lindo, o tempo continua nublado. Eu estou aqui no Cais do Parnaíba, estamos em lockdown completo, só abriu simplesmente o mercado e farmácias. Estamos naquela feirinha costumeira, eu já vim outras vezes aqui, fica aquela feira que é a extensão do Troca Troca, é onde tem um movimento, mas para vocês terem uma noção exata de como o lockdown que estamos passando agora é pesado, é severo, vamos até o mercado São José, ou seja, o mercado central. E me parece que vão prolongar até dia 12 de abril. Vai ser puxado hein gente, mas muito necessário. Olha a plataforma do metrô, o shopping da cidade fechado. Lá a feirinha, que é o único que movimenta. E vamos até o mercado São José, aqui gostosamente conversando, alguns coletivos ainda transitam. Para atravessar. Levinha a travessia, é assim uma gazela. Uma gazelinha, que ela é charmosa. Não é mais aquela gazela levinha não, é aquela já escaldada. Olha lá, nosso mercado. Vamos até lá. Mas quem diria, que nós iríamos viver esses tempos hein gente. A gente tenta se adaptar, é o jeito. Já rodei ali pela Praça Pedro II, desolador. Não tive nem coragem, de mostrar. Que as pessoas, as pessoas, as pessoas marginais, se aproveitam desse deserto, para cometer assaltos. Olha lá. Vamos entrando aqui, no meio das verduras. A terra-feira fica fraquinha. Ali, Parque Brasil. São tantos bairros. Que eu tenho vontade de visitar com vocês. Mas o momento não é propício. Vamos até, na feira de pássaros. Gente, foi água demais. A noite toda. Eu particularmente amo. Olha lá. Olha lá. Olha a frente do mercado. Eu não vou dar pausa. Vamos me seguindo aqui, matando a saudade desse trecho. Olha aí o Parque da Bandeira. Praça da Bandeira. Olha aí o mercado. Praticamente parado. Lá na frente, abaixo da égua. Próxima esquina é o museu. E a feira dos pássaros. Alguns ambulantes ainda tentam. É o jeito, fazer o quê. Cada qual tem sua realidade. E aqui eu despeço-me. Enviando-lhes mil beijos e promessas de uma breve volta. Beijos e uma feliz quarta-feira. Beijos.